Batei o Bruno Oliveira, também o Zanoncelo, correu o Zanoncelo, bateu uma bala, faturou! GOOOOOOOL! Do Santos! Vinícius Zanoncelo! O Canudo me deu a sensação de que o Santos estava mal colocado. Ficou a sensação de que o goleiro Santos estava mal colocado. A bola foi em cima dele, ele acabou pulando, a bola passou embaixo dele e foi movido no fundo do barbante. Zanoncelo! Empata o jogo, mas estava desenhado esse empate, né? Que o Flamengo recuou e o Santos estava criando oportunidades. Vinícius Zanoncelo, camisa 25 aos 21, 21 cobrando falta. Agora, tudo igual, o Santos 1, Flamengo também.